Ao menos ela enfrentou a situação com bom humor, né? Porque olha, não é fácil não. Milhares de mineiros encararam a primeira etapa da prova do Enem nesse domingo e a redação mais uma vez foi motivo de preocupação entre os candidatos. A ideia agora é focar nos estudos para a segunda etapa domingo que vem. Luiz não se saiu tão bem como esperava e agora quer melhorar o desempenho na segunda etapa do exame. Para recuperar essa diferença que eu dei, que eu não consegui pegar no primeiro dia que eu queria, no segundo dia eu espero estar aí melhor preparado. Já Leonardo acha que foi bem e quer ser ainda melhor nas provas de ciências da natureza e matemática. Natureza e matemática que tem um peso muito grande, tem que treinar demais exercício, não posso faltar na aula. Neste cursinho, o pós-enem foi de discussão entre os estudantes e professores, surpreendidos com questões e redação desse domingo. Teve muito texto, era mais interpretação, só que mesmo assim você precisava de ter a mente muito descansada. Eu estava esperando bem mais assim, charges, mais gráficos. Achei o tema da redação bastante inesperado, apesar de eu ter conseguido me sair bem. O primeiro dia de provas também foi marcado pelas ausências. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, informou que 26% dos mais de 3 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano não fizeram a prova no primeiro dia. Em Minas Gerais, 294.853 candidatos se inscreveram para o exame impresso. 25% não compareceram. O índice de abstenção no país em 2021 é menor que o registrado em 2020, quando o número foi de 51,5%. Nós temos dois principais motivos para esse nível alto de abstenção, né? O primeiro seria a própria pandemia. Então, muitos alunos ficaram com medo de ir para a prova. Alguns alunos, inclusive, tiveram Covid e aí não puderam fazer a prova no dia, né? O segundo ponto, nós acreditamos que tem a ver pela própria abandono do poder público em relação a essa questão da educação durante a pandemia. Então, muitos alunos desistiram no meio de caminho de tentar o Enem, até porque tiveram que fazer um processo de correr atrás do trabalho, trabalhar. E para quem ainda vai carar o segundo dia de Enem, não adianta desespero, foque nos estudos. O segundo dia, na verdade, é o dia de pontuação mais importante, porque a gente tem as matérias mais difíceis que a TRI gosta de valorizar essas matérias. Então, matemática vai estar ali para talvez salvar. Talvez você não tenha aquela habilidade de fazer muitas questões, mas um pouquinho que você faz já vai te dar um pouquinho mais de pontuação. A dica que eu falo é que não tem nada para aprender de novo agora. Agora é só para reforçar o que você sabe.